Hello everybody, tudo bem com vocês? Oi vida, oi Quanto tempo que a gente não gravava pra vocês, né? A gente ficou um tempo fora porque tava de férias e era final de ano E aí dá preguiça, né? De colocar tudo em dia Mas agora estamos de volta, e aí vai E a gente vai fazer um vlog pra vocês hoje A gente vai no circo, é o Tiani Não sei se alguém aí já ouviu falar Eu nunca tinha ouvido falar Mas a gente ganhou os ingressos lá no shopping E a gente vai lá conferir hoje E aí depois vou postar o vlog e vou fazer post no vlog falando sobre o circo, né? O que a gente achou e tal Então a gente tá indo lá e depois a gente mostra mais pra vocês Beijinhos Olá! Onde é que a gente vai? No ciclo No ciclo? O que a gente vai ver no ciclo? Música Música Dá oi Dá oi Oi Manda um beijo Tituasso Tituasso A Fê Ui Tá aqui o Enzo e a mãe Dá oi mãe E o Dudu que tá lá embaixo Agora nós vamos lá e depois a gente mostra Esse aqui é o ingresso É A gente pegou a ponteia plus É 110 Infantil é 35 Pouco é setor E aqui estão os outros que nós criamos O circo é Na Praça das Bandeiras Se eu não me engano é esse o nome É na Avenida do Estado Na Praça das Bandeiras É Perto do shopping Aqui no Malneário Quem conhece Quem vem da Marginal Quem vem da Marginal Isso Quem vem da Marginal é É na rua assim Que vai pro shopping Ele é perto do McDonald's Drive-Thru Oi Estamos aqui já Ó Tiane Essa é a entrada É aqui na Praça das Bandeiras Onde tem esse monstro de bandeira aí É bem na frente do McDonald's E da Carvajal Shopping E o estacionamento é R$30 Com seguro Com seguro E a gente vai esperar um pouco O pessoal chegar Porque eu acho que eles vão se acomodando ali Estacionando Pra gente poder entrar Né? Quem foge Volta aqui E a gente vai se acomodando ali 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 Se inscreva no canal. E aí, estamos aqui já. A gente pegou... Algodão doze, cachor-quente. Cachor-quente é R$10,00. Algodão doze é R$10,00. Cachor-frigerente é R$8,00. E a pipoca... Quanto que é a pipoca? Hã? Dez. A pipoca é dez também. Então acho que tudo é R$10,00. E agora nós vamos superar. Deixa eu começar e eu vou filmando um pouco pra vocês. Tá bom? Até mais. Olá. Oi. Já saímos do circo. A gente não pode filmar lá. Porque é proibido filmar. Então a gente não pode filmar nada. O espetáculo. O espetáculo é bem legal. As acrobacias, os negócios... Tipo, é muito massa, né? É. É bem feitinho as coisas. É bem legal. Né, mãe? Gostou? Gostou? Sim. É que como é seis horas, sexta-feira, acho que o pessoal trabalha. Provavelmente não ia chegar tempo. Então, tipo, tava meio vazio. Então tava muito frio pra pouca gente. E tava bem vazio mesmo, né? Não sei porquê. E... Mas é bem legal. Mas a parte das acrobacias, tem mágica, tem um palhaço lá que fica fazendo palhaçada, né? De hora em hora. O palhaço fica fazendo palhaçada. Mas é bem legal, mas a gente recomenda pra quem quiser ir lá ver. Infelizmente a gente não pôde filmar nada lá. Eu até filmei a entrada pra vocês verem que legal que é. Lá eles têm uma partezinha, assim, que tem um monte de coisa. Tem batata frita, tem cachorro quente, pizza, algodão doce, churros, donuts. Chani donuts, né? Que eles chamam. Eles também chamam o público pra participar. Adultos e crianças. Né? Ah, os ingressos. O ponto de venda dos ingressos é no Balneário Shopping. Tem no Balneário Shopping. Mas é lá. É só lá. É lá ou ali no... Ou ali na bilheteria do circo pra comprar na hora, assim, digamos. Mas antecipado é ali no Balneário Shopping. Acho que é só ali. Quem quiser comprar, tem vários setores, vários valores. Eles cabem em todos os bolsos. É isso. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha aí pra dar uma divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Voltamos com tudo agora. Esperem mais vídeos. Beijinhos. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto